Te amo Jamais nossas noites serão esquecidas Te amo Como se ama a própria vida Sem amor por doenças Estou doente e não tenho cura Um coração amado assim Parece loucura Te amo, te amo, meu bem Este amor não pode dar fim Te amo, te amo Quero morrer Te amando assim Te amo, te amo Te amo Te amo Quero morrer Te amo, te amo Te amo, te amo 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 Te amo